Deixa eu compor um hino pra você Não sei a forma que você chegou aqui Um dia um certo homem assaltado foi Espancaram ele até no chão cair E enquanto ele sangrava, o cidadão passou Era um sacerdote, fingiu que não viu Estava com pressa, tinha prioridades Mas faltava amor, essa é a verdade No mesmo lugar vai passar um levita Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou Dizendo eu te amo acima de tudo Mas como a si mesmo próximo ele não morreu Fez a mesma coisa que o sacerdote Não tinha remédio pra sarar a dor Com as mãos vazias ele prosseguiu E alguém caído pelo chão Continuou No mesmo lugar o bom samaritano vem Não sei o nome da sua religião Não sei como ele cantava Se muito bem orava Só sempre que ocupado estavam suas mãos Dentro dele havia muita compaixão Quebrando o protocolo Se aproximou do homem ferido Ele foi até o chão Sinta ele aí tocando em suas mãos Derramou Derramou o azeite e vinho em suas feridas Estancou teu sangue e te levantou Fez da sua vida Fez da sua vida a essência dele O bom samaritano Onde você cuidou Ele não olhou pra sua aparência Nem o que você cuidou Nem o que você tinha pra oferecer Não importa se existe alguém Aqui caidor O bom samaritano vai aparecer Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Apenas acredite Ele está aqui Ele está aí pra te levantar Toda vez que você cair Ou se o mundo te fizer cair Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Amém